Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, Babe Dogecoin aí, vamos falar um pouquinho dela novamente, pois nós temos um acontecimento chegando aqui, Babe Doge Swap sendo lançada e é dia 5 agora, pelo que eu tô vendo, tá? É quarta-feira, tá bom? A gente precisa falar um pouquinho dessa proposta que foi votada, será que é hora de comprar Babe Dogecoin? Olha, antes de começar o vídeo oficialmente, lembre-se que nós falamos de Babe Dogecoin, acompanhamos o gráfico dela todo dia, do nosso Bom Dia de Membros Cripto, focado pra quem é membro do canal, bota a sua membro aqui abaixo, tá bom? Vire membro do canal, menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês, que graça, a gente acompanha outras criptos também, aposta a cripto, inclusive, já deu mais de 200, 300% aí pra galera que é membro do canal, então não bobeia, tá? Vire membro aqui, se você tiver no iPhone, tem que ser pelo computador, mas depois você pode acompanhar os conteúdos pelo próprio iPhone, beleza? Babe Dogecoin, a Memcoin que foi falada demais ali no final do ano passado, no começo desse ano, segundo, segue meio estagnada, nós vamos abordar isso aqui também via gráfico semanal, mas primeiro você deixa o like aí, vamos falar um pouquinho dessa proposta e do futuro aqui de Babe Dogecoin, será que é hora de voltar a olhar pra uma moeda Mem? Será que é? Deixa o like e vem comigo. Bora lá então, a proposta é o seguinte, mover ali a liquidez da nossa querida Pancake Swap para a Babe Doge Swap. Olha, eu tô resumindo, tá bom? Quem for um pouquinho mais profundo aqui nesse papo, não precisa ficar pé da vida comigo, mas por enquanto, nós já vemos que as votações aqui estão totalmente na parte de mover o provedor de liquidez em uma transação. Se você não sabe o que é provedor de liquidez, não tem esse conhecimento, tem um curso aqui na descrição de cripto, aproveita, vem estudar aí, porque é importante pra você navegar nesse mundo cripto, e não só isso, você achará conceitos e fundamentos mais interessantes e conservadores ali de como navegar nesse mundo cripto, tá? Então, eles explicam um monte de coisa ali sobre o tamanho ali da liquidez e etc, tá bom? E eles propuseram migrar ali 85% da liquidez da Pancake Swap para a Babe Doge Swap, tá? Não vai precisar de nada ali pro usuário final, tá? A liquidez vai ser travada imediatamente após a migração e eles vão compartilhar tudo aqui com vocês, né? Por transparência e etc, tá? E aí, por que eles querem justamente essa liquidez na Swap deles? Ora, é óbvio, mas eles explicam aqui, tá? Liquidez mais profunda, ou seja, mais robusta ali, vai dar ali menos slippage para os usuários. Isso daqui é básico. Se você não sabe isso daqui, pega urgente o curso cripto na descrição, bora estudar, tá? Também vai incrementar ali o... como é que eu traduzo isso daqui, vai? O valor total travado ali da Babe Doge Swap. Obviamente, encoraja a galera a utilizar a Babe Doge Swap, que obviamente vai fortalecer a moeda, tá? Vai dar ali 0% de swap versus 0,25 ali da Pancake. Tem alguns motivos, né? Oportunidade de arbitragem entre Pancake e Babe Doge Swap. E também eles falam aqui, ó, Stronger Brand Awareness. Ou seja, vai criar ali uma força de percepção da marca deles e credibilidade para a Babe Doge Swap, tá? E aí, eles mesmos preferem ali a opção 1 e a opção 1 acabou... já meio que ganhou, né? A gente olha ali a votação, tá? Mover toda a liquidez em uma transação e compartilhar a transação com a comunidade. Opção 2 era mover em 25% por mês, no período de 4 meses e, obviamente, compartilhar. E a outra opção era deixar toda a liquidez na Pancake Swap. Nós não precisamos da Babe Doge Swap, meio que mataria a novidade, tá? Então, Babe Doge Swap é uma swapzinha da Babe Doge que, na minha opinião, apesar de eu não estar apostando todas as minhas fichas aqui em Babe Doge hoje em dia, porque eu tomava de olho na aposta cripto, em outras criptos que nós comentamos ali na área de membros, inclusive, comentamos hoje, vou deixar o link aqui no primeiro comentário, eu acho, sim, que nós temos uma Babe Doge em ponto de compra, tá? E o próprio gráfico semanal corrobora essa ideia. Lembra que eu fiz um vídeo aqui sobre Babe Doge Coin? E eu falei que vendia a maior parte, vendi mesmo, né? Consegui grandes e gigantescos lucros ali na aposta cripto, já deu muito certo, já realizei, já coloquei no bolso. E ainda tem algumas Babe Doge Swaps, como eu falei anteriormente, na minha Hot Wallet, tá? Comprarei mais? Olha, talvez, eu vou analisar muito bem aqui se faz sentido uma recomprinha em Babe Doge Swap, ou se eu só sigo com as que eu tenho. Mas, galera, o que eu quero mostrar pra vocês, tá? Nós temos um gráfico mensal apontando uma baita de uma reversão aqui pra uma altinha em Babe Doge Coin. E tendo uma Babe Doge Swap em seu lançamento, faz sentido, sim, uma comprinha em Babe Doge Coin. Só que tem um negócio que tem que lembrar, é uma Mem Coin, tá bom? Se baterem na próxima resistência, são 121% de alto. Eu acho que bate? Eu acho que bate. Vitor, e se você acha que bate, por que você não compra? Porque eu estou de olho em outras criptos também. Não é só a Babe Doge Coin que existe, tá? Mas, de fato, eu acho que chegamos no momento de compra. Inclusive, eu vou pegar aqui a Babe Doge Coin, lá no CoinMarketCap, tá? Vamos abrir esse gráfico aqui, lá direto na Pool Coin. Inclusive, eu acho que ela até carrega aqui. Não, é outro endereço aqui, tá? Nós temos aqui uma Pool Coin Zona. E a gente tem o gráfico diário. Aqui tá diário, né? Nós temos aqui um pouquinho mais de contiço aqui na nossa querida Babe Doge Coin, que veio lá do fundo do poço, tá? Deixa eu ver se eu consigo encaixar tudo bonitinho na tela aqui, ó. Olha lá que bonitinho que fica, né? Olha onde é que nós estamos, então. Estamos aqui em regiões de compra novamente. Na regiões de mínima que nós já observamos anteriormente. Então, graficamente, tá lindo pra uma compra. Tem algum tipo de linha de tendência de baixo que a gente pode extrapolar? No máximo, seria essa. Mas nós não enxergamos nenhuma força de compra, ainda que motive uma compra. Só o rompimento da LTB. E é o que eu falei lá no gráfico do Training View, tá? A gente tem muito mais um motivo de compra pelo gráfico mensal aqui do Training View apontando uma alta, pelos motivos aí de uma Babe Doge Swap sendo lançada. E, obviamente, o mundo cripto bem estagnado. O Bitcoin corrobora muito isso. Pra quem comprar agora numa baixa, no futuro alta cripto, nós imaginamos que Babe Doge Coin, uma comunidade enorme, terá N motivos para subir. E pode, sim, romper ali a região de máximas que chegou. Foi ali nos seus 6 mil e pouquinho, com todos os zeros presentes. E, quem sabe, até cortar um zero finalmente. Tá? Que é o sonho da galera aí, cortar um, dois, três, zeros. Isso pode acontecer? Pode no longo prazo. De repente, Babe Doge Swap ganha muita adoção, vira, de repente, uma swap majoritária, principal aí do mundo cripto. Pode, sim, que aconteça no futuro. Mas, por enquanto, sem chances, por enquanto aqui, as suas estimativas e ganâncias aqui, deveriam existir? Deveriam. Mas com percentuais um pouquinho mais pé no chão, que ainda assim são percentuais altos. A primeira resistência são 120% de alta, a segunda são 200 e pouquinho, né? A terceira são 270. E no topo do movimento aqui na Ukex, é claro, 396% de alta. Já motiva uma ponta compradora aqui pra Babe Doge Coin. Tá? Então, bem tranquilo, eu corroboro e eu apoio aqui uma comprinha em Babe Doge Coin. Pra quem já é holder, continue sendo, na minha opinião. E é isso. Tá? A Babe Doge Coinzinha, a Babe Doge Swap, a proposta chegando, o lançamento da Swap chegando, vale a pena acompanhar de perto e comprar antes, né? Acho que faz muito mais sentido você comprar antes do que comprar depois. Pernal, comprando depois, você vai perder toda a alta de mercado, caso essa alta ocorra, com certeza. Agora, queda, nós não imaginamos mais queda em Babe Doge Coin. A não ser de fato que o Bitcoin resolva mergulhar abaixo dos 18 mil dólares, tá? Região que ele meio que biliscou ali 17.500, mas ainda não mergulhou de fato muito abaixo disso, tá? Então, quero saber a sua opinião. Então, se você vai comprar mais Babe Doge Coinzinha, você já virou membro do canal para dar uma olhada na aposta cripto e nas outras criptos que estamos acompanhando. Que outra cripto você está segurando aí, roldando? Qual que outra cripto te pagou bem, igual a Babe Doge Coin pagou? E qual que você está ali olhando, de repente, para uma ponta compradora? Comenta aí. Não esqueça que na descrição tem curso de B3, curso cripto. Não esqueça de virar membro do canal. Não esqueça de ir com calma nessas compras de meme coins, tá? Que apesar de achar que tem uma oportunidade, vá com calma de qualquer maneira pela parte conservadora do seu capital, beleza? Babe Doge Coin, atenção, partiu.